O que você tem na dispensa da sua casa vai ditar muito do sucesso da sua dieta. Hoje eu vou falar sobre alguns itens que eu tenho na minha casa que são indispensáveis se você quer ter sucesso na sua dieta. Então fica aí que a dica é boa. Primeiro item da minha dispensa, iogurte. Sabe por quê? Porque simplesmente um iogurte de R$2,50 do supermercado, do mais simples possível, com três ingredientezinhos, sem adição de nada, você consegue misturar no seu whey, você consegue bater com fruta, por exemplo, morango junto, você consegue utilizar cacau, xilitol, fazer tudo que você possa fazer pra tirar com aquele seu xilique de querer comer doce. Isso é muito útil. Fora que o iogurte tem um grande benefício pra sua flora intestinal, vai ajudar bastante a crescer as bactérias positivas da sua microbiota. Então tenha iogurte em casa, aquele de três ingredientes ou quatro ingredientes que não tenha adicionado nenhuma porcaria. O mais simples possível, certo? Você vai achar lá R$2,50, R$3 a última vez que eu comprei um potinho desse tamanho assim de iogurte que você consegue utilizar todos os dias, a todo momento em casa. Número dois, macadâmias. Eu sei, elas são caras, mas eu vou te falar o porquê as macadâmias são castanhas superiores a qualquer outra. Castanhas, em geral, elas têm um negócio chamado ácido fítico, e esse ácido fítico é um grandissíssimo... Por quê? Esse ácido fítico, ele vai grudar, ele vai quelar com minerais da castanha ou do outro alimento que você tá consumindo junto com essa castanha e evitar com que esses minerais sejam absorvidos. Ou seja, se você tá comendo um alimento super nutritivo junto com uma castanha cheia de ácido fítico, você não vai absorver os minerais dessa alimentação que você tá fazendo. Isso é sério, galera. Eu não tô falando bobagem aqui, vou citar estudo pra te provar que é verdade. E a macadâmia é a única castanha que tem níveis indetectáveis de ácido fítico. Sem falar que a textura, o sabor da macadâmia, não tem nem comparação com outras. Você pode até discordar de mim, mas eu acho que a macadâmia, por sabor, por textura, não tem nem o que se falar. É melhor do que qualquer uma outra. E também agora você sabe que ela é a melhor castanha em relação à saúde. Número 3, azeite de oliva. Você já viu como o óleo de coco tomou todo o espaço da cetogênica e low carb, né? Todo mundo só fala de óleo de coco. Eu adoro óleo de coco. Você sabe o porquê. Já fiz vídeo sobre MCT e por aí vai. Mas vamos falar um pouco hoje do esquecido azeite de oliva. Tenha azeite de oliva na sua casa, porque ele é basicamente ácido oleico. Esse ácido oleico é uma gordura monoinsaturada. Diferente das poliinsaturadas, que são os óleos de canola, óleo de milho, óleo de sódio, por aí vai. Ela é uma gordura muito mais estável. Ou seja, ela não vai ser oxidada com facilidade, causando diversos problemas para o seu corpo. Inclusive inflamação que vai te engordar, deixar gordinho sem você saber o porquê. Mas o ácido oleico vai converter em algo chamado oleoletanolamina. Oleoletanolamina. Falei de primeira na gravação. Você vai ver que não está em corte aqui. Esse OEA é tão interessante que ele vai grudar num fator de transcrição chamado PPAR-alpha. E eu já falei do PPAR-alpha. Antes, se você maratonou meus vídeos, esse nome não é tão estranho para você. Mas vamos simplificar. O PPAR-alpha é um fator de transcrição que, por exemplo, quando você faz um jejum mais longo, ele é uma das coisas que mais aumenta durante esse jejum. Ele aumenta por quê? Porque ele facilita muito a mobilização de gordura. Mais PPAR-alpha, mais gordura vai ser mobilizada. E é isso que você quer, certo? Então, você dando aquela azeitada de qualidade na sua comida, na sua refeição, você vai aumentar o OEA e vai aumentar esse PPAR-alpha que vai te ajudar a mobilizar gordura. Então, é um óleo que te ajuda a mobilizar gordura. Lembrando que se você não estiver fazendo nada para queimar gordura, mobilizar, você vai ficar fazendo a gordura rodar, rodar, rodar. Só que você não queima. Então, presta atenção, presta atenção na sua ingestão calórica, que você não está exagerando, presta atenção na dieta que você está fazendo e se você está fazendo exercício físico, certo? Então, não adianta mobilizar a gordura sem queimá-la. Número 4. Queijos. Principalmente os amarelos. Eu simplesmente coloquei queijo aqui, que eu coloco, está sempre na minha geladeira porque é bom para... Eu sei que muita gente vai falar, ah, Rodolfo, mas e a caseína 1, que é inflamatória, as vacas de hoje são mais ricas em caseína 1. Sim, tem tudo isso, mas gente, em moderação você não vai ter grandes problemas, a não ser que você tenha uma alergia a esse tipo de proteína ou a lactose e por aí vai. Mas, esses queijos têm uma composição muito interessante de gordura e proteína e é uma delícia. Você pode utilizar de várias maneiras, principalmente na dieta cetogênica, que é o que a gente está falando aqui. Se você é uma pessoa super preocupada com caseína 1, ah, eu vou morrer de inflamação comendo caseína 1, então come queijo de cabra e pula para o próximo item, tá bom? Resolvi. Número 5. Whey Protein. Sim, o famoso whey que você acha, muitas pessoas acham que é coisa de maromba de academia e não é. Whey é um alimento. Eu coloquei na lista de alimentação. Deixa eu te falar o porquê você está perdendo não tendo whey dentro da sua casa. Whey isolado, não concentrado. O whey é o nome de uma das proteínas do leite, que é uma das proteínas mais biodisponíveis que existem no mundo, na nossa natureza conhecida como universo. O whey isolado, não concentrado, que tem outras coisas misturadas ali. O whey isolado é simplesmente esse whey, essa proteína do leite, super biodisponível, pronta para você colocar músculo, reparar tecido, criar bloquinhos para o seu corpo se movimentar com facilidade. É tudo de bom. Principalmente se você acha que não está consumindo proteína suficiente na sua dieta, que é muito possível, porque as pessoas consomem muito pouca proteína. Então, o whey, além dele ser excelente, um alimento maravilhoso, um pozinho mágico para você ter em casa, você também tem a facilidade de fazer diversas receitas doces com ele. Um whey de baunilha te faz panqueca doce, torta, e tem tanta, mas tanta opção que fica sensacional, ao invés de utilizar farinha e só utilizando whey, que você nem imagina. Então, você está perdendo muito, não tendo essa proteína mágica na sua casa, claro, com qualidade. Toma cuidado na hora que você vai comprar para não comprar whey porcaria. Se você quer mais das minhas receitas com whey protein, me dá um toque aqui, comenta, fala, Rodolfo, manda aí que eu quero aprender a fazer várias coisas com whey para dar esse, quando eu dou xilique de doce, eu vou comer isso daí. E vai ser ótimo, porque a relação proteína e energia de uma receita feita com whey é excelente, porque você vai ter muito mais proteína do que qualquer outra coisa ali. Então, esses são meus cinco itens indispensáveis que eu não deixo de comprar, não deixo de ter em casa. Espero que você também faça uso desses itens e vai ditar demais o sucesso da sua dieta, tendo em casa o que você deveria ter e não o que você não deveria, que vai estar ali sempre no fundo da porta do seu armário falando eu estou aqui, coma, eu sou a Nutella, sabe como é que é, né? Então é isso, pessoal, até a próxima, espero que você tenha gostado e até mais.